As pessoas estão tão confusas e medrosas quando procuram um mestre que elas não conseguem perceber que por trás de sua rebuscada linguagem livresca, por trás de suas roupas diferenciadas, de suas posturas, ele esconde seus medos e sua confusão. Estar desperto é estar livre do medo. Fora disso, o que há é o que a gente mais vê aí, indivíduos sonhando que estão despertos. É um sonho agradável, mas é só um sonho. O medo é o criador da busca sem fim pela felicidade que o próprio medo impede que exista. A felicidade, que para mim é a completa ausência do medo, ela é socialmente confundida por euforia momentânea que é experimentada pela mente, fundamentada no medo. A felicidade real não depende de nada e essa euforia momentânea está sempre dependente de algum objeto, de alguma situação externa. Portanto, o medo está sempre presente. A causa da infelicidade nunca está no apego, mas sim no medo que cria os incontáveis tipos de apego. E quando ocorre o fim dar do medo, a religião é percebida como a mais refinada das ilusões. E que a mente religiosa, ela é medrosa e está sempre tentando se proteger de seus medos através do ajustamento e da filiação institucional. Por causa do inquestionado condicionamento secular, a experiência do estado de ser que não é condicionado pelo medo, ela foi retratada com a expressão a graça de Deus. A graça de Deus é um rótulo que foi criado pela mente medrosa e confusa. O poder superior e Deus, como nós os concebemos, são expressões ilusórias, nascidas de mentes medrosas e confusas e que foram aceitas por outras mentes igualmente medrosas e confusas. Quando você aprofunda na observação, você vê que o espiritualismo é o avesso da mesma moeda ilusória cujo outro lado é o materialismo hedonista. O medo, ele cria a escassez, né cara? Ele cria o problema e a partir dele mesmo ele cria uma solução que tanto uma quanto outra ilusória, né cara? Ele cria o problema, ele cria a escassez, o desespero, a angústia e dele mesmo ele cria um refúgio, um salvador, uma religião, um porto seguro. Ele mesmo cria o problema e ele mesmo cria uma solução. Faz tanto uma quanto a outra. A base é ele, vem dele. Então é looping, cara. Aí a gente volta lá no revólver, né cara? Esse jogador que nós jogamos aí, que é a estrutura, que é a mente, ela é astuta demais, cara. Porque é só observação mesmo. É observar e sem se enredar. Nenhum desses probleminhas que ele cria aí, cara. Porque qualquer caminho que você toma, referente às sugestões da estrutura, é furado, mano. Então é só o derrame mesmo, irmão. É só o derrame, só e mais nada. Derrame de lucidez. Não adianta nada. Se acontecer, acontecer. Se não acontecer, vai observando até quando der, né? E como estávamos conversando outro dia, o pensar em como sair do looping gerado pelo medo, causa mais medo. O medo de não sair do medo e o medo de permanecer no medo. Olha a base, cara. Como é bem elaborado, né? É muito foda isso aí. E acho que é mais foda ainda você observar e ter chegado nessa conclusão aí e ter chegado nessa visão que muitos não observaram ainda. Mas acho mais foda você observar e identificar isso aí, cara. É mais um medo destravado. E você para pra pensar aí. Você só quer felicidade quando você está fugindo, quando você está triste, quando você está com medo de alguma coisa. Quando você está bem, quando você está sem pensamento nenhum, quando você está naquele estado que a gente viveu, aquele vislumbre, não existe felicidade, não existe tristeza, não existe certo, não é errado, não existe medo. Só existe, pode-se dizer, um extra. Pelo simples viver. Só isso. Não tem nada desses rótulos aí, né? Então, hoje eu enxergo que a felicidade é outra criação do medo, cara. Você só quer, é o oposto. Você só quer ser feliz quando você está triste. Eu chamo de felicidade o bem-estar, não é nem felicidade, né, cara? Porque não tem... Não tem como eu posso te dizer euforia, não tem essa expressão de felicidade externa, né? Você sente aquela sensação do medo-estar de êxtase, né? Só que os outros, eu acho que é o outro lado de felicidade, né? É que quando alguém fala essa palavra felicidade, né, eu acho que ela já tem uma base, né, na cabeça mental das pessoas, né? Que é se viver sorrindo, se viver em expressão, né, externamente, né? Saltitando, ver, abraçando todo mundo, ah, o cara é feliz ali e tal, mas nesse estado que a gente vive, nesse bislumbre aí, você viu que pode não ter expressão externa, mas com você mesmo, você sabe o que é, é totalmente diferente, né, cara? Eu não tenho dúvida alguma de que a busca da felicidade é uma criação do medo, porque você vê o indivíduo quando nasce, olha a criança, a criança é felicidade pura, velho, ela é felicidade pura, ela se encanta com tudo, ela se maravilha com tudo, instalou o medo, ela perde tudo isso, e aí passa a buscar a volta do paraíso, né, que é o viver sem medo. Música Música